Às vezes, a tristeza nos abate, sim, ficamos tristes, sem saber o que fazer, sem vontade de sair, de sorrir, de falar, é uma tristeza estranha, que não conseguimos identificar. Dirão alguns ser depressão, e muitas vezes é, mas em outras é só tristeza mesmo. Tristeza pela falta de compreensão, pela falta de entendimento, tristeza por ver a conduta alheia em relação a nós e aos outros, tristeza por não sermos capazes de mudar o meio em que estamos, transformando-o em um lugar mais tranquilo, mais alegre, mais feliz. Mas é assim, há tristezas da vida, sempre haverá, porque infelizmente os seres humanos são únicos, e cada um tem sua forma de ver, agir, pensar e viver. Mesmo que tudo isso possa entristecer um ou outro, ou até mesmo nós mesmos. afastamos, porque às vezes, dependendo da forma que agimos, afastamos as pessoas que nos amam e que poderiam nos auxiliar, que poderiam nos dar alegria, que poderiam nos contentar, e aí nos entristecemos. É aí que a depressão se faz. Não porque o outro é depressivo, mas porque a tristeza é tanta que ele não consegue mais agir, ou sair desse circo. Um circo que ele montou, onde não há palhaços a lhe fazer sorrir, e aonde nós somos os palhaços de nós mesmos. Porque ou olhamos no espelho e sorrimos para nós, ou viveremos eternamente no mar de lá. E aí